práticas rápidas e que cabem na sua rotina, em 10 minutinhos você consegue aumentar o seu vocabulário com coisas que provavelmente você já faz. Você não vai precisar fazer uma coisa completamente diferente da sua vida, do seu dia a dia. Vamos lá? Então, a primeira delas é uma bem gostosa. É músicas. As músicas são, sim, grandes aliadas para aumentar o vocabulário. Por quê? É fácil da gente consumir uma música, você escuta a música facilmente, é gostoso, a partir das músicas que você está escutando, você consegue aumentar o vocabulário de duas formas. A primeira forma é você escolher uma música que você gosta. Não vai pegar um ritmo que você odeia, que você não vai suportar ouvir. Não. Então, obviamente, para vocês que estão começando do outro lado do outro zero, que não tem muito contato com o idioma, na hora que você for escolher uma música, você vai ter que começar a procurar músicas. Então, cara, Spotify, YouTube, dá para você procurar músicas em francês. E aí você vai cair em playlists inteiras de músicas em francês. E aí disso você vai navegando de música em música até encontrar alguma música que você goste. Escolhe uma música que você gosta. Encontrou uma que, nossa, essa música é bonita, gostei. Gostaria de ouvir mais vezes. Aí você vai procurar a letra da música. Elisa, mas eu não sei nada. O que vai adiantar eu procurar a letra? Não é procurar a tradução. É a letra mesmo. Isso vai fazer com que você leia. Ah, mas eu não sei ler. Leia. Porque o francês e o português, eles têm a mesma origem, que é o latim. Então, como a gente tem a mesma origem nos dois idiomas, você vai reconhecer várias palavras escritas. Mesmo que você ainda não fale nada de francês. Tá? É mais fácil, num primeiro momento, você reconhecer palavras escritas do que palavras ditas. Porque o tempo de leitura é diferente do tempo de assimilação da escuta. É só por isso. As palavras também são parecidas na escuta. Mas no francês, talvez a coisa que mais seja diferente entre o francês e o português é a pronúncia. Por isso que muita gente tem medo da pronúncia do francês. Você não precisa ter medo. Mas é mais fácil você começar esse reconhecimento. Vou ter por assim, dois pontos. Reconhecimento. Você não precisa traduzir. Você vai só passar o olho pela letra, buscando aquilo que você reconhece. As palavras que você reconhece. Isso vai fazer com que você tenha um caminho do contexto dessa música. Digamos que você reconheceu duas palavras. Mais ou menos você vai falar. Nossa, eu acho que fala de uma casa na França. Sei lá. Você vai começar a buscar o que significa aquela música sem a tradução. Ok? Fez isso. Você vai ver um monte de palavras que você não conhece. O que você vai fazer com essas palavras? Você vai procurar? Não. Não necessariamente. Ou não neste primeiro momento. Obrigada. Não neste primeiro momento. No primeiro momento, você vai só buscar esse reconhecimento daquilo que é semelhante. Reconhecimento do que é semelhante entre o francês e o português. Aí você vai ouvir a música de novo. Com outro objetivo agora. Ah, não vou mais só ouvir por ouvir. O novo objetivo ouvindo essa música agora é o seguinte. Eu vou ouvir essa música para reconhecer as palavras que você reconheceu por escrito. Que maluquice? É isso aí. Olha só. Uma prática muito simples. Não vai demorar muito tempo. Escolhi uma música que eu gosto. Porque a minha letra é em francês. Fiz um reconhecimento. Normalmente letra de música vai durar isso aqui, ó. Fiz um reconhecimento. Tentei encontrar palavras semelhantes entre o francês e o português. Escuto a música novamente e busco ouvir aquelas palavras que eu reconheci por escrito. E isso já vai fazer. Porque quando a gente fala aumentar o vocabulário, não basta você aumentar o vocabulário se você não sabe como é. Porque aquela palavra é dita, né? Não basta você aumentar o seu vocabulário se você sabe reconhecê-la dita, mas não sabe reconhecê-la escrita. Por isso que a gente começou falando sobre as quatro competências de um idioma. Então, realmente saber aquele vocabulário é eu conseguir usar esse vocabulário nessas quatro competências, ok? Bom, beleza. Fiz isso. E agora, o que eu vou fazer? Você não vai procurar todas as palavras, mas você vai escolher cinco palavras que você não conhece para daí sim procurar. Sentir. Mas eu não sei muito mais do que cinco. Não adianta você procurar muito mais do que cinco. Você não vai conseguir usar, decorar, incorporar, trazer para você esse conhecimento de muito mais do que cinco palavras. Então, você vai escolher lá cinco palavras. Quais? As que chamam a sua atenção. As que quando você bate o olho, você fica curiosa. O que será que é isso? Ou como será que você pronuncia? E aí, você vai procurar o sentido dessas cinco palavras. E não só o sentido do dicionário, mas você vai voltar a ler a letra da música para ver se faz sentido dentro do que você está lendo. Ah, pode ser às vezes palavras que estão perto daquelas que você reconhece, ok? Deixa eu te contar um segredo. Você vai reconhecer palavras. Vão ter palavras que você vai falar, nossa, eu acho que isso aqui é tal coisa. Pode acontecer de que essa palavra não seja exatamente aquilo que você estava imaginando. Mas isso já é uma pista. É uma pista mesmo. Tem umas palavras que a gente chama de fosami. Fosami são palavras falsas cognatas. Parece muito uma palavra em português, mas elas não significam aquilo. Elas significam outra coisa. Se você tiver dez minutinhos, você consegue fazer isso. Ah, não procurei cinco palavras. Procurei duas. Tá tudo bem. Tchau. 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 Tchau.